Bom dia galera Beleza? Alexdex na área Começando mais um dia Um dia frio e nublado São 7h59 Da manhã, certo? E O que eu quero dizer com isso Vou estar fazendo aqui A primeira partida do dia Na motoca, certo? Vamos ver como é que vai ser Vamos lá, ó A moto está fria Juro pra vocês, não dei nenhuma partida Hoje ainda, não liguei ela Vamos ver Só pra começar o dia Vamos lá Juro pra vocês E é isso aí galera Todas as motos que eu tive A primeira partida do dia E eu gosto de deixar a moto Esquentar os 5 minutos Certo? Então vamos que vamos Salve galera, bom dia, bom dia Alex Dex na área Como vocês estão galera? Espero que estejam tudo bem, certo? Alex Dex começando mais um dia aqui Bora trabalhar Comecei o vídeo aí mostrando A primeira partida da moto Olha, dia nublado, dia frio Nem puxei o afogador Porque eu estou batendo a chave A moto já pega, tá ligado? Eu não sei se o correto É sempre puxar o afogador Na primeira partida do dia Meu amigo Jefferson Me ajuda nessa aí Meu amigo Nessas motos assim É... Toda primeira partida do dia Estando a temperatura quente ou não Ambiente Tem que puxar o afogador ou não? Porque eu não estou puxando E a moto está pegando muito fácil, tá ligado? Graças a Deus E eu acho Não tenho certeza Que a gente tem que puxar o afogador Quando o dia está bem frio, né? Vamos que vamos galera Mais um dia Vou passar aqui no posto de gasolina Do meu amigo Trazer um dinheiro aqui pra ele Salve Alexandre E é isso aí E é isso aí galera A gente começa o dia bem Graças a Deus Eu espero que todo mundo aí Esteja começando o dia muito bem também E vamos Oh Você vai sair no vídeo lá Depois você vê Salve, salve Alexandre Valeu meu parceiro Pela ajuda aí irmão Vamos que vamos E o dia vai começando E minha viseira embaçando Eu tenho que comprar um pinlock Pra quem não sabe Pinlock a gente coloca na viseira A gente coloca na viseira do capacete Aí evita dele ficar embaçando Quando está frio Ou quando você está andando na chuva Pinlock Pegar este trechinho de rodovia aqui Vou dar uma esticadinha de leve De manhã Caralho Caralho Putz grila velho 200 Mano do céu Quase que eu chorei aqui 200 por hora Ai ai Eu estava de quarta marcha Ai papai Mano Primeira vez na vida Que eu ponho 200 A moto nem treme Que da hora Que da hora Não façam isso Crianças Mano do céu Rapaz Rapaz Caramba Caramba Caralho Borracha 200 por hora É muito rápido Não acredito No vídeo Eu vou tentar pausar Na hora que eu for editar Você é louco Cachorro 200 Para nós Nossa Mano Eu falei Vamos ver se passa Mesmo de 160 O máximo Que eu tinha chegado Era 160 Mano Vamos ver se passa 200 Ai papai Segura Calma papai Nossa Mano Não acredito Velho Eu vi um vídeo No Youtube Galera Que o rapaz Estava com uma moto Dessa daqui Ele estava 280 Eu não duvido Ela marca 300 Uns 280 290 Ela deve bater Deve chegar A essa velocidade Caraca Mano Já deixa o like Não vou fazer isso direto Mano Que emoção O coração Até bate mais forte Nossa Mano Você está muito rápido Não percebe Tanto assim É lógico Né galera Foi reta Tal Não tinha nenhum carro Na minha frente Só foi para dar Uma Uma chegada No acelerador Mesmo Nossa Andar com essa moto Assim Rodovia É bem mais gostoso Do que Dentro da cidade Mano Nossa Não estou acreditando Que eu cheguei a 200 Tão rápido Velho Não estou acreditando Cara Alguns aí A galera Alguém aí Vai criticar Tem certeza Que vai criticar Vai Vai querer falar mal Mas todo mundo sabe Que eu não mando assim Mano Eu tenho mais de 100 vídeos No canal aí Pode ver Certo Nossa Mano 200 por hora Muito rápido Mano Vamos ver se a galera Vai assistir o vídeo Até essa parte Que esse vídeo Ficou um vídeo Mais longo Olha a aceleração Ó o Brito Brito policial Salve salve Bom dia 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 E é isso aí galera Vou encerrando o vídeo Por aqui Certo Tá quase na hora De eu chegar No meu trabalho Tem que trabalhar Galera Não adianta Não adianta A gente Tá sempre Na luta É Tá doido Hein Vamos que vamos Vamos que vamos Mais uma esticadinha E grande abraço Tchau 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 Se inscreva no canal.